Serei sincero e calmo, puro e sereno, eu juro, serei leal e companheiro. Construiremos juntos, viajaremos sempre, eu lhe darei muitos presentes, eu te prometo docemente, o meu amor, meu bem querer. Quero estar com você, na alegria e no prazer, se vier a escuridão, nós então nos daremos as mãos, e parceiros na estrada da vida, seremos luz. Por um caminho justo, pelas veredas claras, fiel amigo verdadeiro. No meu pensar, caboclo, no meu cantar, que é pouco, mas vem de um peito, violeiro, eu te prometo por inteiro. Sol e lua, fogo e paixão, tudo então pode ser. No sentir e no saber, nós iremos trilhar este chão, como quem sabe que a direção se decide no fundo do peito onde mora a razão. Quando o silêncio afaga, você me abraça mansa, e o que é bonito acalma, e traz tão bem pra alma.